E aí galera, beleza? Aqui é o Tomek. Faz tempo que eu não trago o vídeo e hoje, por surpresa, tô trazendo mais informação sobre o King's Road. Coincidentemente, eu conversei com um inscrito no final da semana passada e ele até comentou pra trazer algum conteúdo do jogo. Eu até pensei em estar trazendo uma live do King's, pra estar tirando dúvidas do pessoal que querem saber as coisas básicas do game, enfim. E não deu pra mim fazer essa live, porque eu tive que viajar, aí nem gravei nada. O papo de hoje é que o jogo tá encerrando as atividades na web. Ele vai continuar na versão mobile, mas a de PC vai encerrar as atividades. Isso aí não é novidade pra mim e pra quem jogava, porque pelo fato de o jogo não ter mais atualização, não ter mais discussão no fórum, o pessoal não atualizava nem a página, nem o site oficial. Então a gente percebia que o jogo tava largado e que uma hora ou outra esse ciclo ia encerrar. Vamos dar uma lida aqui no artigo da Humble. Vou ler mais ou menos pra vocês aqui o que o pessoal tá falando. Com um coração pesado que após oito anos incríveis, estamos anunciando que as versões da web de King's Road não serão mais suportadas. Após 20 de dezembro de 2020. Ou seja, o jogo vai continuar sendo suportado até dezembro. Infelizmente, o anúncio do fim da vida útil do Flash Player não deixa nenhuma opção viável para o King's Road jogar corretamente no navegador. Aí eu vou fazer uma menção aqui da plataforma mobile. As versões móveis de King's Road no iOS e Android continuarão a ser suportadas e esperamos que você continue nessa jornada do jogo. Em seu dispositivo móvel. Ponto. Eu acredito que logo também na plataforma mobile também vai se encerrar. Porque é muito difícil você jogar sem direcional hoje no celular. Pelo fato de é tela pequena, é difícil de você estar selecionando um item ou um mob. Enfim, um direcional analógico ajudaria. Tipo, o mesmo direcional que tem em alguns jogos de RPG ou o mesmo que tem em jogos MOBA. Já faria a gameplay um pouquinho mais fluida. Então, se eles não mudarem esse ponto, acredito que não vai pra frente. Eles vão estar monitorando qualquer interrupção nas versões mobile devido a mudança do suporte do Flash. Então, eles mencionam que essa questão do Flash, do dispositivo Flash, pode ser que influencie também na gameplay do jogo na versão mobile. Então, o que que eles falam assim? Então, o que que isso quer dizer? No momento não haverá efeito no jogo, mas queremos deixar todos cientes do cronograma pra encerrar a versão web do jogo. Depois de 30 de novembro. Você não vai poderá mais comprar joias, então a partir de novembro já não vai dar pra comprar joias no jogo. E em dezembro vai encerrar a versão web. De browser, né? Vamos tá vendo aqui. Assim que as joias pararem de ser vendidas, ainda posso gastar a moeda do jogo que já possuo? Sim, você ainda pode gastar quaisquer joias que tem em sua conta até que as versões da web do jogo sejam encerradas em dezembro. Essa questão que não vai mudar tanto, eles estão perguntando se vai mudar alguma coisa no congregate.com e outro site. Geralmente é site que hospedam esses jogos de browser. Então, é mais isso que eu queria comentar. Todos sabem que o Kingshold foi o carro-chefe do meu canal. Foi o jogo ali que fiz muita amizade e tem muita amizade que eu tenho até hoje do jogo. Mas era notório que uma hora ou outra ia encerrar esse ciclo, né? A gente ainda aguarda, com um pouquinho de esperança quase mínima, que eles possam estar fazendo alguma adaptação na plataforma mobile. Como eu falei, um direcional ali seria muito útil. A forma de usar esses skills também, eu acho que se colocasse ali da mesma forma que a gente tem MOBAs e alguns jogos de RPG, direcional no canto inferior esquerdo e as skills do lado direito, inferior, já seria um grande avanço para o jogo. Mas eu acredito que não vai ter isso, não. Mas esse aí provavelmente vai ser o último vídeo ou comento do Kingshold. Ah, não sei que eles mudem. Por mais que a gente criticou bem a empresa, a gente agradece também, que foi um jogo muito divertido. Para a época ali era um jogo muito bom, tanto graficamente quanto na jogabilidade. E que pena que é que encerrou. E enquanto isso a gente vai adaptando outros jogos, eu pretendo estar trazendo um pouquinho mais de conteúdo do OP. Sobre o Ranger of Oblivion, talvez eu vou estar trazendo também um pouquinho mais de conteúdo com o boneco lá. E a gente vai aguardando, vai trazendo um pouquinho de conteúdo sobre outros jogos, beleza? Um abraço a todo mundo aí. E é isso aí. Falou!